A simpatia do vilarejo, a cortesia do mineiro, o ressabiado sertanejo, mas na porteira seu manejo. Os cantos de minas, vai da viola ao canário, o matuto cedo na rotina, estonte ante cenário. Minas é poesia, encantos e magia, Minas é maestria, uma joia tão linda. Minas é poesia, encantos e magia, Minas é maestria, uma joia tão linda. Rios banham cachoeiras e deságuam no mar, Minas é pura beleza, Minas é para se amar. Um lindo arrebol pra retina, o olhar doce da menina, Uma roda de amigos na pracinha, com viola e celestas. Minas é poesia, encantos e magia, Minas é maestria, uma joia tão linda. Minas é poesia, encantos e magia, Minas é maestria, uma joia tão linda. Minas é poesia, encantos e magia, Minas é maestria, uma joia tão linda. Minas é poesia, encantos e magia, Minas é maestria, uma joia tão linda.